Aumenta é agora, lançamento feito, vai o atacante do Mastagão, vai o goleiro, ele bateu! Do Maqui, Thiago, Thiago! Quando eram passados exatamente aqui no meio do mundo, 43 minutos do segundo tempo, Thiago, 2 para o Mastagão, 1 para a equipe do Ipiranga. O árbitro vai pedir a bola, vai encerrar o jogo. Ergue o braço, encerra o jogo, o árbitro da partida, Reinaldo da Mata Nazaré, e o Mastagão é campeão do primeiro turno do futebol mapaense temporada 2000. 2 para o Mastagão, 1 para o Ipiranga. Graças a Deus, foi abençoado aí no final do jogo. Um lance ali que nós já tínhamos falado no intervalo que o Ipiranga viria com o dia, porque só a vitória interessava o Ipiranga. E o Dacinho caprichou na jogada ali, eu saí na cara do goleiro, Deus me abençoou, tive a tranquilidade necessária de tocar no canto certo. Está aí o Mastagão, finalista do campeonato, esperamos trabalhar bastante, sem menos preso a ninguém. Humildade, porque ninguém ganhou nada, foi apenas no primeiro turno, trabalhar, se Deus quiser conseguir o título que é o objetivo. Atenção, correu o Thiago, bateu e guardou. Gol! Do Mastagão Atlético Clube! E a torcida faz a festa aqui no meio do mundo, uma cobrança de falta com muita categoria do Thiaguinho, mandando no canto esquerdo do goleiro Cleomar, que nada pode fazer agora, Santos 2. Mastagão 1, e esse jogo pode esquentar agora, porque o Mastagão joga pelo empate. Pegando no ataque pelo Mastagão, pode pintar o cruzamento na área, de bicicleta, bateu para fora! Numa grande jogada agora do Manelzinho, depois do cruzamento do Thiago, ele tentou uma meia bicicleta, a bola foi à esquerda do Gleis Soaranha. Lançamento na área, pelota na cabeçada e o gol! Gol! Do Mastagão Atlético Clube! Na cobrança do Thiago, apareceu na cabeçada da Silva, número 10, faturando o segundo gol do Marca em cima da Serbe, agora 2, Mastagão, 0, Serbe. Lançamento feito para o Thiago, bom lançamento, domínio número 7 do Mastagão, tenta passar em cima do Jean, rolou para o Manelzinho, recebeu o Thiago na frente, pode pintar um bom momento, e vai bater! Bola passou! Quase, quase que é de Milson, o capacete mandava para o fundo da rede, a bola para a sorte, passou raspando o poste na direita do goleiro Calcanuto. Cairo, tentou o Thiago, vai correr, saiu o goleiro, não tem ninguém na cabeçada, É do Mastagão! Daniel, Daniel número 3, quando eram passados 35 minutos do segundo tempo, está lá agora, 1 para Mastagão, 0 para o Esporte Clube Macapá, mas que vacilo do goleiro Calcanuto! Mastagão tem mais uma chance nesta cobrança, levanta o Thiago, olha o goleiro Pescara, tirando de soco e caindo desequilibrado. Autorizado, correu o Thiago, bateu no Cantinho, vai Crelmar para fazer a defesa! Preparando-se o Thiago, autorizado, correu, bateu! Gol! do Mastagão! Thiago, na cobrança de uma falta, com muito capricho, aos 5 minutos do primeiro tempo, 1 para o Mastagão, 0 para o São Paulo! Vai ser feita a cobrança da falta, para o time do Mastagão, 1 tento a 1, bom momento para o Bicolor, Thiago, ele bateu, defendeu o goleiro, mandando pela linha de fundo, quem sabe pode pintar agora, olha a cobrança do Thiago, na trave, no travessão, na trave, para o botão, tirou o guardão! Gol! do Macapá! Depois, uma cobrança de falta do Thiago, no travessão, a bola chutando para o Maralho, ela bateu na trave, voltou outra vez, e na conclusão, o Bereco, fazendo aí, o primeiro gol do Macapá, Bereco, portanto, aos 41 minutos, olha o Thiago, essa é dele tocando por meio, para o Jorginho, está chegando para cortar, Paulo Fernando, e o Thiago vai caminhar, para cobrar um escantinho, vem Thiago, para a cobrança do Córder, levanta para a área, do primeiro pão, da cortina da Hilton, olha o Jorginho, a furada da zaga, Thiago tocando para o Zé Preta, vem Thiago, na cobrança do escanteio, mandou para a área, Marcelo sai, para ficar com ela, o Baixinho, o Thiago, vai tocando aqui, para o Zé Preta, o Thiago, já fez um gol, no jogo contra, o Independente, e é o Thiago, que vai ajeitando, para meter para a área, o Jorginho, está bem, está próximo a bola, vai para ela, Thiago, tentou encobrir, o goleiro Marcelo, encobriu também o gol, está chegando lá, o camisa 7, o Thiago, o Thiago, sempre pega daí, e pega rasteira, essa bola é muito perigosa, quando vem rasteira, lá vai o Thiago, bateu na zaga, através do Ipiranga, tentando com o Edgar, o Thiago levantando para a área, tocou no Evilásio, o Marcelo estava vivo no lance, chegou e defendeu, o Jorginho Macapá, vai para a área, olha o Thiago cobrando, Marcelo saindo, não achou nada, pode ser agora, é só tocar para o gol, toca na trave, o Thiago já vai chegando, para bater, o Edson Gato, e o Rodolfo, aqui pela intermediária, lá vai o Thiago, mete uma curva, gol, do Ipiranga, Thiago, Thiago na cobrança de falta, marca o segundo do Grêmio Negro Anil, 3 para o 3, 2 para o Ipiranga, olha o Thiago, vai escapando numa boa, vai para o chão, é falta, é falta em cima do Thiago, volta novamente, apertar o time do Ipiranga, a escapada do Thiago foi sensacional, vai chegando o Thiago, mete uma curva no segundo palma, vai direto para fora, vai o Edgar para a cobrança, de esquerda ele bate, bola impulsionada para dentro da área, pelo Thiago, sentava ao Miranda, caiu o jogador do trem, ficou para o Thiago, recolheu, pode bater, para fora, perde o gol, número 7, Thiago, o Jardim Silva caiu no contrapé, a bola sobrou para o Thiago, o goleiro saiu do gol, ele driblou o Marcelo, mas na hora de bater, ele bateu errado e mandou para fora. É o lance, uma disputa de bola entre Miranda e Jorge Silva, a bola sobrou para o Ivan, esse foi rechaçado a bola, e nisso escorregou, perdeu o pé de apoio, e nesse pé de apoio, o Thiago, leve como é, percebeu, tomou a frente, saiu, arrancou para cima do Marcelo, driblou o Marcelo, foi infeliz na conclusão. Bola erguida, o Edgar cortando na cabeçada, aliás, impulsionando para a ofensiva, ela vai sobrar para o Zé Preta, Zé Preta para o Miranda, deslocou-se o número 7, Thiago, recolhe, perto da linha de fundo, um drible contra o seu aniversário, de perna esquerda, suspendeu, evoluindo o Zé Preta, ainda com a bola dominada, o Manuel foi sobre ele, prevaleceu o Zé Preta, abriu na direita para o Thiago, vai suspender para o Miranda, sai da meta Marcelo, e defende com segurança. Tomando posição, Thiago para fazer a cobrança, levantou na boca do gol, gol! Do Independente, Aguinaldo, zagueiro central, aos 20 minutos. O tipo do Mazagão, Thiagoinho recebeu, boa bola, pode pintar o gol do Mazagão, ainda não, para cá, para lá, livrou-se todo, voltando contra a Silva, livra-se do adversário, abrindo na esquerda, na subida do seu companheiro, fez o cruzamento, na boca do gol, olha o Mazagão com o Thiago, na cabeçada, vai entrando, gol! 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 Olha o Mazagão com o Thiago, na cabeçada, vai entrando, gol! Companheiro, fez o cruzamento, na boca do gol, olha o Mazagão com o Thiago, na cabeçada, vai entrando, gol! Mazagão insiste, parte para o ataque, recebendo da Silva, ele é perigoso, lançou para o Thiago, na costa do adversário, dominou o Thiago, fez o cruzamento, apareceu o zagueiro Marcelo, para tirar, olha o Thiago, na velocidade, vai embora o veterano, jogador do Mazagão, no ataque, entrou na grande área, pode pintar um bom momento, ele cruzou, vai chegando, a bola bateu, no corpo ganhado, o atacante, sozinho, o Marlúcio, no ataque, entrou na grande área, pode pintar um bom momento, ele cruzou, vai chegando, a bola bateu, 3 a 0, recebendo o Germano Thiago, lançamento feito, para a entrada, do seu companheiro, pode fazer o cruzamento, era o detínio, ainda o time do Mazagão, no ataque, para cá, para lá, se escorre, acabou perdendo, já foi dada a nova saída, para o time do Mazagão, está tranquilo, e domingo, decide com o Ipiranga, olha o Thiago, no ataque, recebendo o Germano Thiago, procurava o seu companheiro, pelo meio, se atrapalhou todo, melhor para a defensiva do Cristal, saindo o Dinamite, camisa 9, para a entrada, de Germano Thiago, é uma história, do futebol mapaense, Tiago, já chegou com responsabilidade, daqui a pouco, tem Everton, Everton, camisa número 14, responsabilidade, que ele chama para si, Germano Thiago, levantamento, no primeiro pau, toque de cabeça, ela jogada, ensaiada, bem trabalhada, lá no Campo Aluís Videira, apesar de com dimensionamento, e agora, e agora, chutou o jogador no chão, tem lá, falta o Mazagão, pelo lado esquerdo, e o outro, e o outro, a Silva deixou, o Thiago vai para a cobrança, o Thiago está dando, que é tiro livre direto, está dizendo, que é direção do gol, daqui a pouco, tem Everton, cobrança do Thiago, para o gol, bateu, é tiro de meta, para o Amapá Clube, e vai sair o camisa, número 7, Mário, para a entrada de Everton, número 14, já já, no Amapá Clube, que o detalhe, teve escanteio, hein, escanteio, para o Mazagão, vai levantar na área, bateu forte, toque de cabeça, retornei agora, novamente, para levantar, no segundo pau, aí no segundo pau, tocou de cabeça, para trás, é o gol, gol, do Mazagão, macula, camisa número 4, novamente, para levantar, no segundo pau, aí no segundo pau, tocou de cabeça, mas atrás, é o gol, gol, novamente, para levantar, no segundo pau, aí no segundo pau, tocou de cabeça, mas atrás, é o gol, gol, do Mazagão, macula, camisa número 4, olha o toque, pelo lado direito, para Santos, tentativa, com o Maxinho, Germano, Thiago, mais atrás, ultrapassado, olha o cruzamento, no segundo pau, é só tocar agora, de cabeça, já deixou com Santos, Santos passou do primeiro, bateu em cima da zaga, Germano, Thiago na cobrança, é o terceiro gol, bateu forte demais, Thiago, o primeiro está impedido, segundo pau, e agora, só tocar de cabeça, Rômulo novamente, fez boa defesa, 5 minutos de atraso, portanto, para o início do jogo, marcado para as 16 horas, autoriza Roberto Soares, do Santos, a sair da Mazaganesse, recebendo Edson Gato, procurando o seu companheiro, lateral esquerdo, que é exatamente o Dentinho, bola lançada na área, olha o pescara de soco, mandando pela linha de fundo, o escandeio, atenção, bateu mil, a bola passou, raspando o lado esquerdo, do goleiro Dida, pela linha de fundo, levando muito perigo, cobrado rapidamente, recebendo o número 4, o Macula, lançamento bom, olha agora, vai chegando, bateu, o atacante do Santos, pela direita, tomando posição, o Miro, bateu, direto, encobrindo o gol do Dida, pela linha de fundo, é só o tiro de meta, para o time, do Mazagão, cobrar, lançamento agora, para o Edson Gato, fez o cruzamento, na cabeça do zagueiro Macula, falta cobrada, para o Mac, na área, essa goleira pescada, de sogo, tira, na frente do atacante do Santos, pode ser agora, atenção, gol, é do Mazagão Atlético Clube, o Mac, quando eram passados, 22, 22 minutos, do primeiro tempo, agora, Luiz Carlos, número 9, abre o placar, aqui no estádio, Glicério Marques, depois de uma falha, da defesa do Santos, aproveitou-se, o Luiz Carlos, a bola já entrando, ele comprometeu, para os fundos da rede, Pescara, não teve, nenhuma chance, de defesa, Mac 1, Santos 0, levanta da Silva, bastante fechado, na grandeza, só goleiro, na cabeça, na balinha, cobriu, o gol do Pescara, levando muito perigo, ele bateu direto, segura, Dida, com firmeza, no centro do gol, Mazagão, tem mais uma chance, desta cobrança, levanta Tiago, olha, goleiro Pescara, tirando de soco, e caindo, desequilibrado, procurando a subida, do número 5, o Manozinho, fez o cruzamento, olha, chegando, Mazagão, gol, é do Mazagão, a 1 minuto e 40, 1 minuto e 40, do segundo tempo, novamente, Mazagão na frente, gol marcado, novamente, pelo Luiz Carlos, é o artilheiro da tarde, com dois gols, Luiz Carlos, faz o segundo gol, da equipe, do Mazagão, o Atlético Clube, filé, olha, lateral direito, bateu, encobriu o gol do Pescara, pela linha de fundo, Tiago na cobrança, ele bateu direto, Pescara foi lá, com a ponta do dedo, e mandou pela linha de fundo, é esse escanteio, para Mazagão cobrar, cobra rapidamente, olha o Mazagão chegando, bateu, a bola passou, levando o perigo, tremendo, para o goleiro Pescara, ergue os braços, Roberto Soares do Santos, vitória, do Mazagão, o Atlético Clube, em cima do Santos, dois tentos a zero, autoriza a saída de bola, do Mazagão, o árbitro José Hamilton Valente, começa o jogo, pelo campeonato, amapaense, futebol profissional, temporada 99, é a segunda rodada, do segundo turno, Mazagão e Macapá, os dois times, o Macapá, todo de azul, Mazagão, todo de branco, com listas azuis, também, e os times, que estão jogando, lá embaixo, com José Menezes, como estão jogando, Macapá e Mazagão, Menezes, ok Joaquim, o Esporte Clube Macapá, entra em campo, como você já falou, com seu tradicional, uniforme azul, 1, Calcanhoto, 2, Edivan, 3, Maxi, 4, Capacete, 6, Rivelino, 5, Romeu, 8, Baco, 10, Babito, 7, Jean, Márcio, 9, está com a camisa, o Márcio está com a camisa 9, o 11, Cafu, no banco, 12, Coti, 13, Antônio Carlos, 14, Orival, 15, Gel, 16, Josi, e Luiz Carlos, com a camisa 17, o Mazagão Atlético Clube, entra em campo, com as camisas brancas e detalhes azuis, com 1, Dida, 2, Naldo, 3, Daniel, 4, Macula, 6, Betinho, 5, Minga, 8, Edson Gato, 10, Lero, 7, Tiago, 9, Luiz Carlos, 10, Manuelzinho, no banco, o técnico Perivaldo conta com 12, Ozeias, 13, Filé, 14, Quínio, 15, Bereco, 16, Bebeto, 17, Cairo, e 18, Nil. É com você Joaquim. É, falta em favor da equipe do Esporte Clube Macapato, manda posição, Romeu número 8 para a cobrança, deixando com o lateral direito o Edivan. Lançamento feito, olha o goleiro falhando, Dida, bolinha entrando, olha o Cafuringa, número 11, chegando pela direita, pode pintar um bom lance, e bateu, a bola passou, lançamento feito, era o Mundozinho, abrindo na direita, recebendo o Mundozinho, para ele bater, defendeu o Calcanhoto, é Luleiro, passou por um, pode bater se quiser, bateu, balaço, a direita do goleiro, o Calcanhoto, pela linha de fundo. Lançamento feito, foi o Thiago, um bom lançamento, o domínio número 7, do Mazagão, tenta passar em cima do Jean, rolou com o Mundozinho, recebeu o Thiago na frente, pode pintar um bom momento, e vai bater, a bola passou, quase, quase, que a de Milson, capacete, mandava para o fundo da rede, a bola para a sorte, sua, passou raspando, o poste, na direita, do goleiro, o Calcanhoto, Cairo, tentou o Thiago, vai correr, saiu o goleiro, não tem ninguém, na cabeçada, é do Mazagão, Daniel, Daniel, número 3, foi o do passado, os 35 minutos do segundo tempo, está lá agora, 1 para Mazagão, 0 para o Esporte Clube, Macapá, mas que vacilo do goleiro Calcanhoto, tomando a posição, Babito, para fazer a cobrança da falta, 40 minutos, bola na área, pelo alto, pela cabeçada, tira de qualquer maneira, pode chegar o gol de empate, bateu, o goleiro defende, o árbitro autorizou, ainda não bateu, agora sim, bateu, passa, a direita do goleiro Dida, pela linha de fundo, passou por baixo do corpo do goleiro Dida, ainda voltando com o gel, lançamento pelo alto, Macapá é todo ataque, perde por 1 a 0, o árbitro ergue o braço, vitória do Mazagão, por 1, tempo a 0, único gol marcado pelo jogador Daniel, número 3, autoriza o árbitro, começa Ipiranga e Mazagão, saída é do negro, Anilda Felipe Camarão, já sai tocando com o lateral esquerdo, Ronaldo, o Fábio Carvalho, pediu, recebeu, jogando com o seu companheiro Clésio, domina o Ipiranga no seu sistema defensivo, olha para frente Clésio, deixando com o Amarildo, tomando posição Thiago, para fazer a cobrança da foto, o escanteio, em favor do Mazagão, bola fechada, saiu o goleiro Júnior, para fazer a defesa, livra-se de um adversário Ronaldo, entrou na grande área, pode ser um bom momento, bateu de perna direita, chegou o goleiro, para fazer a defesa, Dida, mas tem direito a cobrança de uma falta, Ronaldo, que prepara-se também o Bebeto por lá, tudo indica que vai ser o Ronaldo, ele bate bem, correu, bateu, na trave, na trave, na trave do goleiro Dida, um balaço agora do lateral esquerdo, Ronaldo, na cobrança de falta, aos nove minutos do primeiro tempo, zero a zero, procurando o Ademir, lançou, boa bola para o Jean, tentou passar, ainda Jean, olha o cruzamento, Dida, fez boa defesa, se a bola passa, já tinha gente do Ipiranga, aqui na espreita, esperando a sobra, que não aconteceu, Thiago abriu, ele preferiu, lançamento para o Thiago, pode sair o cruzamento, bola na área, sai o goleiro Júnior, para fazer a defesa, é o primeiro tempo de jogo, Mazagão e Ipiranga, pelo campeonato de futebol profissional, bola na área, da cabeçada, a bola encobriu, a meta do Júnior, pela linha de fundo, olha o Everton, bateu, bateu do Rú, e ganou completamente, o goleiro Dida, gol! do Ipiranga Clube, Everton, batendo em cima, do zagueiro, tirando completamente, da jogada, o goleiro Dida, que ficou sem ação, ele corria, para a esquerda, e a bola ia, caprichosamente, do seu lado direito, quando eram passados, 33, 33 minutos, do primeiro tempo, agora, Ipiranga Clube, o Everton, zero para o Mazagão, atenção, preparando-se Cairo, para fazer a cobrança do pênalti, Mazagão, pode chegar, o gol de empate, vai perdendo, foi um a zero, e o Cairo, tem a chance, do gol de empate, atenção, bateu, para fora, completamente, desequilibrado, agora, o chute do Cairo, botando com Ademir, Isaías, recebe, vira na esquerda, para a subida, do lateral, Ronaldo, boa jogada agora, do Isaías, Ronaldo, pode fazer o cruzamento, ele bateu, foi direto, golaço, golaço, Ronaldo, Ronaldo, quando eram passados, 26, 26 minutos, do segundo tempo, num balaço, da intermediária, Dida pulou, atrasado, a bola foi no, fundo da sua rede, agora, Ipiranga, 2, Mazagão, 0, autoriza, Reinaldo, da Matadasara, saída do time da serve, é Mazagão e serve, na abertura, da decisão, do campeonato de futebol, profissional, temporada 2000, pegando no ataque, pelo Mazagão, pode pintar o cruzamento, na área, de bicicleta, bateu, para fora, numa grande jogada, agora, do Manuelzinho, depois do cruzamento, do Tiago, ele tentou, uma meia bicicleta, a bola foi à esquerda, do Gleis Soarenha, vai bater, do Gleis Soarenha, é do Mazagão, Manuelzinho, Manuelzinho, número 11, quando eram passados, 8 minutos do primeiro tempo, agora, 1, 1, 0, serve, lançamento na área, pelota da cabeçada, e o Gleis Soarenha, do Gleis Soarenha, do Mazagão, Atlético Clube, na cobrança, do Tiago, apareceu, na cabeçada, da Silva, número 10, faturando, o segundo gol, do Marca, em cima da serve, agora, 2, Mazagão, 0, serve, ainda está lá, lutando, bateu, gol, é da serve, quando eram passados, 3 minutos, 3 minutos, do segundo tempo, agora, serve, 1, Mazagão, 2, pode pintar o gol de empate, atenção, do, da serve, Everton, novamente, ele que fez o primeiro, fez também, agora o segundo, numa bobeira, da defensiva, do time do Mazagão, quando a bola, foi recuada, para o centroavante, de, da serve, do gol, mas nada pôde fazer, chegou Everton, na frente, tocou para os fundos, da redes, agora, 2 para, o Maki, 2 também, para a serve, Radamés, lançando, na esquerda, pode fazer o cruzamento, para ser agora, dinda, para fazer a defesa, quase, quase, no finalzinho do jogo, é final de jogo, 2 para a serve, 2 também, para o time do, Mazagão Atlético Clube, vai autorizar a saída, para o jogo, entre as equipes, do Independente, Esporte Clube, do município de Santana, e Mazagão Atlético Clube, o nome já diz tudo, é do município de Mazagão, que joga, com o uniforme branco, enquanto que o Independente, com seu tradicional, uniforme, camisas verdes, calções, bancos, autoriza, Orlando Carlos Magno, a saída, do Carcará da Vila Maia, o Amaral, vai tomando posição, para fazer a cobrança da falta, também está acionado, o Manolo, atenção, Amaral, é quem corre, bateu, batendo o zagueiro, vai o goleiro, para fazer a defesa, Dida, segurando em dois tempos, deixando com o jogador, da equipe do Mazagão, lançamento de profundidade, vai o goleiro, Cleomar, para fazer a defesa, pode pintar o cruzamento, Thiago lançou, na área da cabeçada, do Berão, Cavalim, cobriu o gol do Cleomar, pela linha de fundo, vai ser feita a cobrança da falta, pelo Thiago, em favor do Mazagão, bola na área, pela outra, cabeçada do zagueiro, tirando, olha a falta, que vai ser cobrada, Amaral, atenção, bateu direita, bola encobriu, o gol do Dida, pela linha de fundo, fez o lançamento, pode ser um bom momento, o Glauco, vai bater, atenção, defendeu o goleiro, Dida, defendeu, espetacularmente, Dida, quando o Glauco, teve tudo, para faturar o primeiro gol, aos 29 minutos, do primeiro tempo, bateu, tira o zagueiro de cabeça, a bola voltando, ainda com o Amaral, atenção, vai o Lero, bateu, a bola encobriu, o gol do Cleomar, pela linha de fundo, é só tiro de meta, autorizado, correu o Thiago, bateu do Cantinho, vai Cleomar, para fazer a defesa, autorizado, pelo Carlos Magno, correu, Amaral, bateu, a bola passou, a direita do goleiro Dida, ainda bateu na defesa, na grande área, fez o cruzamento, pode ser agora, bateu, Cleomar defende, aos 21 minutos, atenção, correu o Maldisson, bateu, a esquerda do goleiro Dida, pela linha de fundo, já chegamos, aos 30 minutos, do segundo tempo, cobrado, bateu direto, olha o Dida, defendeu, no susto, o goleiro do Mazagão, boa bola, ela fumou o Neuzinho, Mazagão vai chegando, pode pintar um bom momento, puxa, se vira todo, Mazagão, no ataque, passei agora, bateu, a bola pela linha de fundo, bateu o Thiago, no segundo pau, na cabeçada, sai o goleiro Cleomar, para fazer a defesa, sai jogando rápido, quando o árbitro ergue o braço, e cair o jogo, jogo, empate, zero para o Independente, zero também, para o Mazagão, tudo pronto, autoriza, Erinaldo Nascimento, começa o segundo jogo, das decisões, do quadrangular, da decisão, do primeiro turno, do campeonato de profissional, temporada 2000, bateu a minha altura, olha o goleiro, defendendo, no momento, bateu, bateu, a bola passa, a esquenta do Diva, olha, chegando aqui, do Mazagão, bateu, Sérgio, defendeu, aí do Mazagão, vai agora, bateu, do Mazagão, da Silva, da Silva, número 10, quando eram passados, 29, 29 minutos, no primeiro tempo, agora, Mazagão, Atlético Clube, 1, cristal, zero, olha o Mazagão, com o Thiago, da cabeçada, está entrando, é do Mazagão, Marlúcio, faz o segundo, aos 11 minutos do segundo tempo, agora, Mazagão 2, cristal zero, entrou, entrou na grande área, pode vir, também, o momento, ele bateu, a bola bateu no zagueiro, lançamento feito, o Tintin, saiu o Diva, a bola vai chegando, pode ser agora, ainda não, bateu em cima do zagueiro, está uma confusão tremenda, por lá, safa-se a zaga do Mazagão, quando todo mundo acreditava, que a bola estava perdida, jogador do cristal, perdeu, Thiago, gol, ele é o tom, para a equipe do Mazagão, fazendo o terceiro, numa bobeira, do zagueiro Marcelo, o filho do chefão, falhou, o Elielton acreditou, e na saída do Sérgio, ele mandou para os fundos da rede, agora está lá, 3 para o Mazagão, 0 para o cristal, olha o Thiago, na velocidade, vai embora o veterano, jogador do Mazagão, no ataque, entrou na grande área, pode pintar um bom momento, ele cruzou, vai chegando, a bola bateu no corpinho, do atacante, sozinho, o Marlúcio, já, bateu por baixo, procurando o Henrique, entrou na grande área, pode bater, Diva, boa bola, pode pintar o gol do cristal, atenção, bateu, Diva, defendendo a primeira, na segunda, apareceu o zagueiro, o Marlúcio, mandando para fora, 3 a 0, mais a gol, bola na área, pelo alto, olha a cabeçada, bola sobrando ainda, com o Santarém, ele lançou novamente, em forma de cruzamento, olha o gol, Diva, vai lá, defende, largou, gol, gol, é do cristal, quando eram passados, 41, 41 minutos, do segundo tempo, o Jean diminui, 3 para o Mazagão, 1 para o cristal, que desce para o ataque, Thiago é lançado, veio o zagueiro, ele passou por ele, lançamento feito, ainda não, o Thiago partiu em direção, o gol, apareceu o bom, o outro é pênalti, penalidade máxima, em cima do Thiago, e o jogador do, o número 62, o Jefferson, chutou o Thiago, depois que ele estava caído, e fechou o tempo, aos 48 minutos, do segundo tempo, aconteceu, toda essa lambança, o Thiago partia para o gol, quando foi aterrado, por trás, é pênalti, na hora que marcou o pênalti, o jogador Jefferson, ainda deu um, um bico, na costa do Thiago, que estava caído, e o jogador do Mazagão, partiram para cima, reagiram, naturalmente, porque, não é admissível, que o jogador caído, o outro vem, chutar ainda, a sua costa, e foi o que aconteceu, já vimos esse filme, muitas vezes, aqui no Glicélio Marques, e desta feita, o grande vilão, o lance, fez exatamente, o lateral esquerdo, o Jefferson, número meia dúzia, que complicou, ainda mais, a vida do Cristal, Thiago vai lá, atenção, correu, até na trave, desperdiça, o Mazagão, a chance do quarto gol, contra o Rinaldo Nascimento, encerra o jogo, 3 para a equipe do Mazagão, 1 para o Cristal, autoriza, saída mazaganense, procurava na frente, boa triangulação, o Everton bateu, olha o Ipiranga chegando, 0 a 0, pode pintar um bom momento, Jardel no peito, bateu de canhota, agora chegando, Batista, perdeu mais uma vez, o atacante Batista, número 9, quem vai cobrar a foto, é o João Idézio, cabeça de área da equipe, Neogranil, ele procurou o Carlinhos, tem a marcação do Macula, cruzou no segundo pau, olha o Ipiranga chegando, bonito voleio agora, do jogador do Ipiranga, deixa com seu companheiro, lateral esquerdo da equipe do Ipiranga, Ramon, ele tentou o cruzamento, olha a cabeça, dita para fazer a defesa, numa grande oportunidade, agora, do atacante do Ipiranga, olha o Marlosio, pode fazer o cruzamento, bateu, quando chegava o Mazagão, com muito perigo, e o goleiro Fabrício, vai à loucura, com seus companheiros na zaga, lançamento feito, pode pintar um bom momento, a bola bateu na trave, olha o rebote, agora pela linha de fundo, quando chegava contundo, agora o atacante da equipe do Mazagão, olha o time do Mazagão, lançamento feito, com viola, pode bater para fora, lançamento em profundidade, para a subida do Carlinho, é um bom momento, se ela alcança, alcançou, pode fazer o cruzamento, no segundo pau, olha a cabeçada, vai chegando o Ipiranga, mais um gol perdido, lançamento na área, pode ser um bom momento, vai bater, defendeu Fabrício, Fabrício, pode ser agora, bateu, do Mazagão, Fabinho número 11, quando a defesa do Ipiranga, num cochilo, Fabinho chegou por trás, na saída do goleiro Fabrício, ele mandou para os fundos da rede, quando eram passados, 18 minutos do primeiro, do segundo tempo, 18 minutos do segundo tempo, um Mazagão, zero Ipiranga, e o Mazagão, joga pelo empate, é cobrado o escanteio, na área, olha o Ipiranga, no ataque, pode ser agora, batendo o zagueiro, a cabeçada, e vai pela linha de fundo, Thiago lançou, olha aí, chegando o Mazagão, Fabrício, o Alex, para cá, para lá, livrou-se de um, bateu, o Mazagão, vai entrando, do Ipiranga, depois da trama, veio o Alex, ele bateu, em forma de cruzamento, o zagueiro, foi na ânsia de tirar, acaba mandando, para os fundos da rede, enganando completamente, o goleiro Dida, está sobrando, pode pintar um bom momento, é agora, lançamento feito, vai o atacante do Mazagão, vai o goleiro, ele bateu, gol, do Mike, Thiago, Thiago, quando eram passados, exatamente aqui, no meio do mundo, 43 minutos, do segundo tempo, Thiago, 2 para o Mazagão, 1 para a equipe, do Ipiranga, o árbitro, vai pedir a bola, vai encerrar o jogo, é que o braço, encerra o jogo, o árbitro da partida, Reinaldo da Mata Nazaré, e o Mazagão, é campeão, do primeiro turno, do futebol, mapaense, temporada, 2 mil, 2 para o Mazagão, 1 para o Ipiranga, e lá, do meio do campo, José Menezes, Fabinho, você fez o gol, que abriu aí, a decisão do campeonato, porque o Thiago, é isso aí, na graças a Deus, graças a Deus, nosso time, veio treinando durante a semana, e a gente mostrou, para a equipe do Ipiranga, que a gente se ganha jogo, dentro de campo, não falando antes, que o da porrada na gente, que o time deles, era melhor que nós, te superou, a gente mostrou para eles, que te ganha jogo, dentro de campo, graças a Deus, foi abençoado, aí no final do jogo, um lance ali, que nós já, tínhamos falado no intervalo, que o Ipiranga viria, porque só a vitória, interessava o Ipiranga, e o da Silva, caprichou na jogada ali, eu saí na cara do goleiro, Deus me abençoou, tive a tranquilidade, necessária de, tocar no canto certo, está aí o Mazagão, finalista do campeonato, esperamos trabalhar bastante, sem menos preso a ninguém, humildade, porque ninguém ganhou nada, foi apenas no primeiro turno, trabalhar, se Deus quiser conseguir o título, que é o objetivo, um a um, já dava a vitória ao Mazagão, e o Thiago acabou consagrando, com o último gol, é, infelizmente fugiu, meu placar, eu queria 2 a 0, até porque, o esquema montado foi esse, o Ipiranga vinha para cima, se levasse o primeiro, vinha para cima, e eu tinha certeza, que a entrada do Thiago, eu ia levar o segundo, até porque, velocidade nenhum deles tem, para levar o Thiago, eu adiantei o Fabinho, mas eu queria o Fabinho, na marcação, e logicamente, deu certo, está provado, que Mazagão, é a melhor equipe do campeonato, e nós vamos para a final, nós já estamos com o pé na taça, vamos dar o outro, pontapé final, nesse segundo turno, eu tenho certeza, que não vai ter final de campeonato, porque o Mazagão, vai ser campeão do segundo turno, e acaba por aí, e está de parabéns a torcida, está de parabéns o nosso prefeito, todos aqueles, que trabalham por trás, dando força, desde o DJ, que é aquele, que lava a chuteira dos atletas, trabalha com gelo, até o meu massagista, a Rosa, que é uma dona, uma pessoa que está lá, fazendo a massagem, dando a maior força para a gente, então essas pessoas, merecem também, o nosso apreço. Depois de perder na estreia, para o River do Piauí, o Mazagão precisava vencer o Maranhão, para continuar vivo, dentro da competição, o time jogando para frente, buscando resultado positivo, criou várias oportunidades de gols, ainda no primeiro tempo, mas aos 36 minutos, acabou sendo surpreendido, no cruzamento da esquerda para a direita, o Rodrigão, apareceu no meio da defesa, mas a ganhense, fazendo 1 a 0, para o Maranhão, e calando a torcida mapaense. O Mazagão, esboçava uma reação, e desesperadamente, tentava a igualdade no marcador, aos 41 minutos do primeiro tempo, Sandro Macapá, numa jogada surpreendente, apareceu no meio do gol, e decretou a igualdade no marcador, Mazagão 1, Maranhão também 1, a festa agora era mapaense. Aos 44, ainda do primeiro tempo, novamente numa bobeira da defesa mazaganense, Julio, fez 2 a 1 para o Maranhão, deixando todo mundo calado, novamente no zerão. Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos 48 minutos, o Maranhão teve um gol anulado, pelo Bandeira Local, Carlos Alberto Balieiro, que alegou impedimento, impedimento este, que foi acatado pelo árbitro paraense. Final do primeiro tempo, Maranhão 2, Mazagão 1. No segundo tempo, precisando vencer, e com o time mais avançado, o Mazagão veio, determinado, a virar o marcador. Criou várias oportunidades de gol, mas a igualdade, só apareceu aos 21 minutos, com o zagueiro Macula, numa cabeçada espetacular, depois de um cruzamento do Sandro Macapá. Mazagão 2, Maranhão também 2. Empolgado com o gol, e principalmente incentivado pela sua torcida, o Mazagão foi para cima, e aos 30 minutos do segundo tempo, virou o marcador, numa outra jogada espetacular, do lateral Sandro Macapá. Mazagão 3, Maranhão 2. Quando a festa parecia definida, veio o escanteio, e na cobrança, a defesa mazaganense, bateu cabeça, dando chance, para que Daniel, de cabeça, botasse para o fundo da rede, e fizesse, três igual no marcador, selando para cá. Era a igualdade no marcador, três para o Mazagão, três para o Maranhão. No final do jogo, jogadores e técnicos assim se manifestaram, lógico que pelo Mazagão, o resultado acabou não sendo aquele esperado. Agora sim, saída do Mazagão, fez o cruzamento, no peito do atacante, vai bater para o gol, a bola passou à direita, do Zé Maria, pela linha de fundo. Domina no peito, jogador número 10 do... Mazagão, que era o dinamite, a bola espirrada, vai sobrar, bateu Zé Maria, para fazer a defesa, 17 minutos, quando tem a chance agora, nos pés do Ademir. Estão lá, Ademir da Silva, é o Ademir, que bateu Zé Maria, numa grande defesa, numa parada bonita. Nada mais. Olha, levou vantagem, o jogador do Ipiranga, passou, pode ser agora, vai bater para o gol. Gol! Everton, número 9, quando eram passados, 22 minutos do segundo tempo, abre o marcador, aqui no meio do mundo, Everton, número 9, Ipiranga 1, Mazagão 0. Tomando posição, para fazer a cobrança da falta, é uma falta perigosíssima, contra o goleiro Zé Maria. Atenção, correu, bateu, na trave. Vai o Detinho, lateral esquerdo, para o ataque, entrou na grande área, fez o cruzamento, a bola passou, e o gol. Gol! É, é do Mazagão, Detinho, foi a linha de fundo, fez o cruzamento, a bola passou, por sobra Zé Maria, estava lá, o comisa 10, Naldinho, que não teve trabalho, empatando o jogo, aos 29 minutos do segundo tempo. Agora, Mazagão 1, Ipiranga Clube, também 1. Vai começar a prorrogação, Ricardo Brejo, vai autorizar a saída do Mazagão. Tudo pronto, autoriza a saída do time do Mazagão, para a prorrogação de 30 minutos, ou no Golden Goal. 0 a 0 na prorrogação, lançamento feito no meio, cabeçada do zagueiro tirando. Boa bola, boa jogada, boa trama do Ipiranga Clube, a entrada da grande área, vai bater, bateu, defendeu a aranha, dar gol, escanteio. Autoriza o árbitro, bateu o Fernando, fechado, olha o gol, olha o gol, gol, do Ipiranga, macula contra as suas próprias redes, macula, decreta a vitória do Ipiranga, aos 8 minutos do segundo tempo de prorrogação. O Mazagão dá adeus ao torneio seletivo, o Ipiranga continua ao lado de Independente e Amapaclube. Autoriza Reinaldo da Mata Nazaré, começa o jogo. 0 a 0, começará. Tomando a posição, Elton, para a cobrança da falta, 0 a 0, início do jogo. Bateu direto, espalma Genildo, pela linha de fundo. Recebeu o Thiago, vira-se todo, bom lançamento, pode chegar o equipe do Mazagão, preçado com a zaga. Ainda sobrou para o jogador do Mazagão, Marlúcio, caiu, e é uma foto perigosa, de cartão amarelo para o jogador do São Paulo. Preparando-se o Thiago, autorizado, correu, bateu, bateu, do Mazagão, Thiago, na cobrança de uma falta, com muito capricho, 5 minutos do primeiro tempo. 1 para o Mazagão, 0 para o São Paulo. Tentava o Sandro, era o Paulo Henrique, estava por lá, o número 10, agora sim o Sandro pediu, recebeu, pode ser agora um pênalti. Penalidade máxima, em cima do Sandro, cometida pelo jogador Macula, número 4. Quando o Sandro, ia chutar dentro da grande área, foi puxada no seu pé de apoio, caiu, o hábito incontinente, apontou a marca da Cal. Pode igualar o jogo, perde por 1 a 0, a chance é essa. Atenção, correu, gol do São Paulo, Naldinho, Naldinho, quando eram passados, 29 minutos do primeiro tempo. 1 para o São Paulo, 1 também para o Mazagão. Tomando a posição também o Detinho, ele bateu, a bola espalmada, pelo goleiro Gemilton, pela linha de fundo, descanteio bem cobrado a falta agora. Olha o São Paulo insistindo. De calcanhar, boa bola, pode ser agora, Naldinho, bateu em cima do zagueiro. Vai ser feita a cobrança da falta para o time do Mazagão, 1 tento a 1, é um bom momento para o Bicolor. Tiago, ele bateu, defendeu o goleiro, mandando pela linha de fundo, bola na área, pelo alto, pela cabeçada, defendeu. do Mazagão, Vanilson de cabeça, quando eram passados exatamente, 12 minutos do segundo tempo, Vanilson. Cerra o jogo, vitória do Mazagão, por 2 tentos a 1, autoriza, Erinaldo começa o jogo, aqui no meio do mundo, Ipiranga e Mazagão, a saída do time mazaganense. vai para o ataque do Ipiranga, o quarto zagueiro Valdinei vai embora, livra-se de 2, quando tentou fazer o lançamento, fez errado, chega por baixo, a bola saiu, é escanteio. Escanteio que vai ser cobrado pelo Adriano, para o Ipiranga. Bateu na pequena área, a cabeçada para trás, vai entrando, chega o zagueiro e tira. Quase, quase que o Ipiranga chegava lá, na cobrança do escanteio, passou por todo mundo, Dida, inclusive, estava perdido no lanço, quando apareceu o zagueiro, e mandou novamente pela linha de fundo. Adriano na cobrança do escanteio, bateu, fechado, olha a cabeçada, voltando para o Adriano. Lançamento na área, pelo alto, a cabeçada do atacante do Ipiranga, o Everton, a bola foi muito alta pela linha de fundo. Vai chegando agora o atacante do Ipiranga, pode cruzar para trás, bateu, vai chegando o Ipiranga, pode ser agora, bateu para fora. Perdeu uma grande chance, o atacante do Ipiranga Clube, o Marclésio, ele chutou na rede, pelo lado de fora. Boa jogada do Everton, drible sensacional, entrou na área, faz o cruzamento, bateu, gol, 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 Ipiranga, macula, contra o seu patrimônio, na ânsia de tirar, acabou mandando para os fundos da rede, agora Ipiranga, 1, 0, Mazagão. Lançamento feito, é um bom momento para o Ipiranga, pode chegar o segundo, foi obstruído por trás, o árbitro mandou seguir, a vantagem do Ipiranga, mas houve a falta em cima do atacante do Ipiranga, não marcou porque não quis o Ricardo Grégio. Vai embora Clésio, tem um campo vasto à sua frente, vai embora, vai embora o zagueiro do Ipiranga, lançamento feito, o Putião, chegou, na frente dele Macula, é duro Macula. Um leve toque pelo alto, lançamento para o Everton, dominou, botou no chão, vai embora, deu de calcanhar, bateu, Dida, defendeu, voltou para o Ipiranga, não apareceu na hora H, Macula para tirar uma situação de perigo, para o time do Mazagão. Levantou o Thiago, olha o Zé Maria saindo, a bola passou, vai embora o ponto da equipe do Mazagão. Ele fez o cruzamento, olha chegando o Mazagão, a bola passou novamente, novamente perde o gol à equipe do Mazagão. Vai o Everton, entrou na grande era, caiu, foi empurrado, isso aí é pênalti, não marcou porque não quis o Ricardo Grégio. Veja como é que foi. Olha o Mazagão chegando no ataque, pela direita, chegava o Thiago, caiu, agora eu quero ver, marcou a pênalti. Essa não deu para entender, seu Ricardo Grégio. Não deu para entender. Pênalti claro contra o Mazagão, não marcou. Pênalti discutível contra o Ipiranga, marcou. Aí não dá para entender. Tem a chance do empate o time do Mazagão. Atenção, correu o Detinho, bateu. Doooool! Do Mazagão, Detinho cobrando o pênalti, aos seis minutos do segundo tempo. Agora, tudo igual, Mazagão, um, Ipiranga, um. Da Silva. Deu condição de jogo, é o Thiago, pode pintar um bom momento, caiu o jogador, queria outro pênalti, e o árbitro mandou seguir. Recebendo o Thiago. 43 minutos do segundo tempo, um Mazagão, um também para o Ipiranga. cartão vermelho para o jogador do Ipiranga. Cartão vermelho expulso Adriano. Expulso Adriano. A confusão está formada. A confusão está formada. O policiamento entra agredindo o jogador do Ipiranga. A confusão está generalizada dentro do campo de jogo. Tudo provocado por essa arbitragem desastrosa, desastrosa do Ricardo Grégio. O arbitragem desastrosa do Ricardo Grégio, hoje, está provocando tudo isso. Ele vê determinado, acredito, a fazer que isso acontecesse. Esse empate seria muito bom para o Ricardo Grégio, para o time do Mazagão também. Vai jogar o Ipiranga com o goleiro Zé Maré, quando o Ricardo Grégio encerra o jogo. Vitória ao empate, que dá o título, que dá a vantagem para o Mazagão, que jogava pelo empate. Jogava pelo empate, a alegria dos mazaganenses aqui no campo de jogo. Autoriza, Erinaldo Nascimento, a saída é do time Bicolô do Maki. Lembra-se bem, aí do atacante do Santos. Luta pela aposta da bola, fez o cruzamento, era a cabeçada, Dida para fazer a defesa. Em profundidade, pelo alto, tentava dinamite no peito, vira-se todo, bateu, gol! Do Santos Futebol Clube, dentro o Beirão, num palácio da entrada da grande área, aos quatro minutos, do primeiro tempo, um para o Santos, zero para o Mazagão. Elielto bateu, Cleomar, para fazer a defesa. Pênalti em cima do Cairo, no lançamento, que o Santos chegaria ao segundo gol. Atenção, correu, bateu, defendeu, Dida! Botou ainda, tira o zagueiro! Tenteu, a grande chance de aumentar aqui, na cobrança do jogador Marques. Atenção, pode pintar um bom momento, vai bater, gol! do Santos! Penafó, Penafó, aos 26 minutos do primeiro tempo, dois para o Santos, zero para o Mazagão. fez o cruzamento pelo Álvaro, a cabeçada, bola bateu na trave, e saiu pela linha de fundo, levando muito perigo para o gol do Cleomar. Atenção, correu o Thiago, bateu, guardou, gol! 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 Mazagão Atlético Clube! E a torcida faz a festa aqui no meio do mundo, uma cobrança de falta com muita categoria do Thiaguinho, mandando no canto esquerdo do goleiro Cleomar, que nada pode fazer agora, Santos 2, Mazagão 1, e esse jogo pode esquentar agora, porque o Mazagão joga pelo empate. Autorizado, ele cobrou a meia-toura, a cabeçada vai entrando, defendeu Dida! Numa bola que levava o endereço certo, Dida como um gato virou-se, e não deixou a bola passar, evitando aquele que seria o terceiro gol da equipe Santista. Vai ser feito nova cobrança de falta para o time do Mazagão com o Thiago, 27 minutos, segundo tempo, bola na área, sai o goleiro, olha o atacante, vai o goleiro Cleomar, para fazer a defesa, numa boa recuperação agora do goleiro do Santos, quando levava o endereço certo a bola. Boa bola, Dinamite recebeu, vai embora Dinamite, entrou na área, pode pintar o terceiro, bateu e guardou! Gol! Não teve a chance de marcar, mas se foi na tentativa. No segundo tempo, um novo jogo. O jogador de Tiradentes passou a ser mais dividido. O caminho é pela direita, mas quero desequilíbrio na jogada individual e sofre o fênalti. Bão de meio, bateu no capricho e guardou. O Negroninho estava com sede de gol. O Tiradentes pouco jogava o ataque. Eberton com liberdade, é problema para a defesa. Faz um carnaval e é parado com falta. Na área é pênalti. No de meio, bate com o estilo e faz 2 a 0. No de meio, passa a dar mais assistência ao ataque. Arrista, o goleiro não segura e Zé Carlos manda para a rede. O ataque funciona no perfeito sincronismo. O gol faz o parque perfeito para Marcelo. Ele entra livre e erra o passar para Pedrinho impedido. Aos 44 minutos, uma jogada de puro talento. uma curva de forma genial, arranca na defesa, passa por vários zagueiros e faz um golaço. Coisa de cinema. Um gol histórico e que vale a pena ver de novo. Ele brigou 2 a 0. Foi plantar. 4 a 0 para a carta final. A vitória 4 a 0 sobre Tiradentes, lançando a vantua alta em cima do grupo, comandou a liderança isolada com 18 pontos da Ituranga. E na próxima quarta-feira, se prende a guarda em Marabá. A gente só tem a agradecer a Deus, né, por esse momento espetacular que Deus nos proporcionou. E aquela jogada maravilhosa, graças a Deus, é a vitória da equipe do Ituranga. Nós estamos no desenho, que é um placar elástico, e hoje aconteceu. E faz parabéns daquela pessoa que apareceu no geral, que viu um grande espetáculo. E mais uma vez, a equipe do Ituranga, com certeza, está na frente, na tabela, e agora, espero que no próximo jogo, a equipe do Ituranga apareça. Que não é feliz que percebeu, tenho certeza. O Adriano é pênalti. É pênalti para o Ituranga Clube, marca o árbitro. É pênalti em favor do Ituranga Clube, aquele sábio estadual, Milton de Souza, Correia e Gerão. E aí, está só a amarela para o jogador do Tiradente. Olha a cobrança, gol! Gol! É gol, Ituranga Clube, aquele sábio estadual, Milton de Souza, Correia e Alverão. Valdinei, Valdinei, um para o Ituranga, zero para o Tiradente. Vai chegando o Ituranga, olha lá o lançamento do Bego. Vai chegando aqui, rápido, o jogador Eberto. Vai para cima da marcação. Puxa do lado para o outro, Eberto em vazio, é pênalti. É pênalti de novo, em favor do Ituranga Clube. É pênalti em favor do Ituranga Clube, tem a chance aí em Ituranga, de fazer o segundo gol no estado estadual, Milton de Souza, Correia e Alverão. Olha o bola de novo, cobrou, é gol! Gol! É gol, Ituranga, Valdinei, Valdinei, aquele sábio estadual, Milton de Souza, Correia e Alverão. Dois para o Ituranga, zero para o Tiradente. Vai chegando o Ituranga Clube, a descida ali foi de Pedrinho. Está bem Ituranga. Olha a chegada, bateu, largou o goleiro, Zecardo, já gol! Gol! É gol, Ituranga Clube, aqui no estado estadual, Milton de Souza, Correia e Alverão. Três para o Ituranga, zero para o Ituranga, e só o Tiradente. Vendo o Tiradente, vai subindo aqui pela direita. Ainda o Tiradente, o passe, não vira o Macula, vai chegando o Macula, vai chegando, vai abrir espaço, lá vem o Ituranga, vai buscar o quarto. Olha o Macula, vai ter a chance ali fazendo o quarto. Domina o Macula, bateu, se apende o goleiro, de novo o Ituranga, Macula, golaço! Gol! Gol! É gol, Ituranga Clube! Elinha, Elinha, é o quarto do Ituranga, show de bola do Ituranga, no estado estadual, Milton de Souza, Correia e Alverão, Elinha, já vinha o jogador do três, agora quatro para o Ituranga, zero para o Tiradente. Espetacular do Ituranga, dentro de casa, show de bola, é um mérito para toda a equipe, graças a Deus, nossa equipe, conseguiu se portar bem, no campo, o primeiro tempo também não veio muito bem, mas graças a Deus conseguimos voltar bem determinado ao segundo tempo, e conseguimos o resultado positivo, que era a vitória. Deu! Clésio! Florento de expertes ela não veio muito mais, que só vencido a maturada em minha boca, sem correntes que subiu, Ele dá a palavra, cavada no coração O signo de lado mudo, a comparação da desilusão Desilusão, desilusão Desilusão, desceu, desceu, desceu Mas desceu da solidão Desilusão Desilusão, desceu, desceu, desceu Mas desceu, desceu, desceu Mas desceu, desceu, desceu E a nossa fé e o meu Maria tem que amar-te por causa do seu amor Meu pai sempre me desvia Meu filho, meu meu cuidado Quando eu penso no futuro E esqueço meu passado Desilusão, desceu, 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 desceu Quando eu venho a madrugada Meu pai sempre me desvia Com o risco e o dia no futuro Concentro a minha vida E a nossa fé e de que eu desistir E a nossa fé e a alegria Que eu venho a passar Amém. 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 Camente eu te deixei, te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero, Eu tenho medo de te ver, de vergonhação Vou deixar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar, é que naquele dia Que esse desejo vai ficar Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me estresse Eu faço isso, só me engano, que eu não sou Eu tenho tão medo A verdade é que eu sei louca por você Tenho medo de pensar em se perder Eu preciso achitar, não dá mais Mas eu pararai nossa vida Eu tenho essa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, descartando as evidências Me trazendo nesse sentido Eu não posso enganar meu coração Eu tenho esse dia Que das mentiras que negaram meu percebo Eu quero mais de tudo Preciso de ter um beijo Eu entendo essa minha vida Para você fazer um fim Eu quero mais de tudo Eu quero mais de tudo Eu quero mais de tudo O que é isso?